Bom dia pessoas, esse vídeo será destinado a fazer uma crítica aos haters, que não tem nada o que fazer, vem no canal dos outros falar. Por que que você está lendo, você nem lendo, as pessoas te entendem? Pois bem, a essas pessoas que não tem nada o que fazer e fica criticando de forma pejorativa uma pessoa que está produzindo conteúdo pela internet, eu digo, faça melhor, se você é tão baluátil, se você é um sábio, faça melhor seus haters, seus haters. É fácil criticar, mas inclusive de forma pejorativa, mas produzir melhor que o outro é outra coisa. É como se diz, até aceito críticas de forma contundente, de forma educada. Agora vim com um baixo escalão, falar que eu leio... A forma que eu estou me posicionando aqui, porque eu não tenho... Eu mesmo gravo meus vídeos com a minha câmera. Eu não leio, não tenho papel nenhum, não preciso ser um Nando Moura da vida, porque precisa de papel para fazer os vídeos, não. E eu estou nem aí também, se é a opção do cara ler, não é minha... Não é eu que vou questionar, é a forma que ele encontrou de fazer os vídeos dele, é lendo. Cada um tem um jeito, mas eu, pessoalmente, eu não leio nada. Nem roteiro eu faço, eu vou tudo no improviso, de tudo no meu conhecimento historiográfico, No meu conhecimento de ciências humanas. Pois bem galera, isso é um desafio para os haters. Se eles vêm aqui e acham meu conteúdo de baixo nível, faz o seguinte, produza melhor. E me manda o like no próprio canal. E no mais galera, não deixe de dar o joinha, dê joinha. Assinar o sininho das notificações, se inscrever no meu canal. E compartilhar esse vídeo nas redes sociais. E falou galera.